Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos! Salve, salve, galera! Sejam todos... Testando... Um, dois... Salve, salve, galera! Opa! Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um pinze 360 graus. Então, nossa dica de hoje é... Você conhece o banho e tosa que você leva o seu cãozinho, que você leva o seu peludo, que você leva o seu melhor amigo ou o seu filhinho? Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou dar alguns toques importantes para vocês mais depois da vinheta. Vamos lá, galera! O primeiro toque que eu queria dar para vocês é o seguinte. Se, porventura, você não conhece o banho e tosa que você leva o seu cachorro, a dica principal é que você conheça o banho e tosa, que você entenda qual é o processo desse banho e tosa. Até porque você não está levando qualquer coisa lá. Você está levando o seu animal de estimação, o seu bicho de estimação, o seu peludinho, para alguns até o filho está levando lá. Então, você precisa ser coerente e entender qual é o processo da máquina daquele lugar. Entendeu? Porque funciona assim. Existem vários pets por aí que não têm alvará para funcionamento. As pessoas que ali trabalham não têm certificação profissional para ali estar. Então, nós precisamos entender e partir do pressuposto que as pessoas que ali estão têm certificação para o trabalho. Ou seja, de repente você pode levar o seu pet ali, o seu filho, o seu animal de estimação, o seu cachorrinho, e esse cachorro não voltar. Ter algum tipo de acidente lá, esse cachorro morrer por conta de que as pessoas que estão ali trabalhando não têm certificação, não têm qualificação profissional para ali estar. você poderia dizer assim, Pins, mas as pessoas que estão ali, às vezes não têm certificação, não têm isso, não têm aquilo, mas precisam trabalhar. Sim. Então, eu parto do pressuposto que se as pessoas precisam trabalhar, elas precisam se qualificar para o serviço. Certo? Então, vamos entender assim. A maioria dos pets hoje, os profissionais de banho e tosa, têm curso, têm certificação. Por que eu digo isso? Porque às vezes você leva o seu pet ali, o seu cachorro ali, aí o seu cachorro volta com um problema que você não consegue identificar. Aí, a longo prazo, você vai identificar que o seu cachorro começou a sentir, tem problemas auditivos. Ou seja, ele está com otite, está com alguma coisa. Então, pronto. Será que a pessoa que está dando banho no seu cachorro, ela tem a preocupação de colocar um algodão, de ter a sensibilidade de que não é só chegar ali e jatear o cachorro e pronto, como se fosse um carro no lava-rápido? Então, esse é o problema. Então, quando nós temos pessoas qualificadas para o trabalho, nós temos pessoas que têm sensibilidade para o serviço. no banho e tosa, muitos banho e tosas que existem por aí, que não têm certificação para o trabalho, têm uma proliferação de bactérias gigantesca. Então, você precisa saber se, neste banho e tosa que você leva o seu cachorro, ele tem certificação para funcionar. Se o profissional que está ali, ele tem certificado para trabalhar. quais são os tipos de cachorro que são entregues ali para ser, para tomar o banho. Porque, às vezes, quando não se tem uma certificação, leva-se qualquer tipo de cachorro, dá banho a qualquer tipo de cachorro e não tem ali uma higienização própria para aquilo. Entendeu? É mais ou menos assim. Se você não vacinou, para quem detém essa informação, vai ser fácil de absorção. para quem precisa viajar e leva o pet para um hotel. No hotel, eles vão pedir o certificado de vacina. E se o seu certificado de vacina não for do veterinário, o seu pet não pode ficar nesse hotel. Se o hotel tiver certificação para o trabalho, se os profissionais ali forem profissionais sérios da área de trabalho. Entendeu? Então, é mais ou menos assim. Toma bastante cuidado onde você está levando o seu pet. Conheça o lugar onde você está levando o seu pet e as pessoas que estão dando banho no seu pet. Isso é muito importante. Se você dá banho no seu pet em casa, toma bastante cuidado com os produtos que você está usando para o banho no seu pet. Porque existem os produtos fabricados para eles, de natureza deles. Então, se você de fato ama o seu cachorro, você precisa se preocupar com a saúde fisiológica dele. Saúde da pele, saúde dos olhos, saúde bocal. Então, fica bem atento nessa dica aí. Começa a fiscalizar para ver se tudo lá no pet que você leva o seu cachorrinho, o seu amigo, o seu filho, está correndo tudo bem. Deixe os comentários positivos aqui embaixo, se você conhece o pet, se você tem relacionamento com a pessoa que dá o banho no seu cachorro. Vou ficar ligado nos comentários e vou responder a medida do possível. Se inscreve no canal e não deixe de curtir e dar o seu like. Se inscreve no canal e não deixe de curtir e não deixe de curtir e não deixe de curtir e não deixe de curtir.